Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os custos de uma fertilização in vitro. Recebo muitos e-mails, mensagens de WhatsApp perguntando quanto custa uma fertilização in vitro. Então vamos lá, para entender um pouquinho desses custos, vamos entender como é o procedimento. O procedimento, ele consiste em induzir a ovulação. Essa indução da ovulação é realizada através de injeções diárias que a mulher mesmo se aplica em casa e a cada dois ou três dias ela é avaliada pelo seu médico através de um ultrassom para acompanhar esse crescimento folicular. Esse início de tratamento, ela vai ter um acompanhamento com o seu médico em torno de cinco a seis vezes para avaliar o crescimento desses folículos. Quando os folículos, eles chegam a determinado tamanho, ela vai usar uma outra medicação que vai fazer ela ovular 36 horas depois. Então, essa primeira fase é a fase de estimulação da ovulação. Ela é feita toda no consultório do médico, é feito todo um acompanhamento pelo médico. Esse acompanhamento, ele tem um custo. Tem o custo dos honorários médicos, tem o custo dos ultrassons. Fora isso, o que a paciente vai gastar com a fertilização em vida? Ela vai ter que adquirir essas medicações e as medicações não dá para dizer um custo exato. Por quê? Porque cada paciente, ela responde de uma determinada maneira a medicação. Então, depende muito. Se a mulher, ela tem uma baixa reserva ovariana, a medicação é uma, a dosagem é um pouco maior. Se é uma mulher que tem endometriose, às vezes precisa usar mais do que uma medicação. Se é uma mulher que tem ovário policístico, gasta um pouquinho menos de medicação. Então, essa parte da medicação, ela é muito variável. Então, não dá para a gente passar um custo específico da medicação. Numa segunda etapa, nós vamos ao laboratório para retirar esses folículos. A retirada desses folículos é feita em ambiente de laboratório de reprodução assistida, em sala cirúrgica, toda preparada para o procedimento, que é ligada ao laboratório, onde existe o biólogo que vai receber esse material biológico para fazer a fertilização dentro do laboratório. Então, quais são os custos? Esses custos são do laboratório, espaço físico, o custo do biólogo que vai fazer essa fertilização in vitro. Tem todos os materiais usados para fazer a placa de pétre, as pipetas, os microscópios. Tem o custo da incubadora, da avaliação do biólogo a cada dia para avaliar quantas células tem aquele embrião. E depois, quando esse embrião estiver formado, tem o custo do laboratório, da sala e do médico para ir colocar esse embrião dentro do útero da mulher. Então, o custo é um custo variável dependendo do diagnóstico desse casal. Muita da variação desse valor depende das medicações. Então, o que é o ideal? O ideal é você passar no médico, fazer uma avaliação do seu caso. Assim, o médico vai ter condições de te passar um valor aproximado desse tratamento. Passar valores não tendo uma avaliação do casal é muito difícil para o médico. A gente não consegue fazer uma estimativa exata sobre esses gastos. Então, a minha indicação é, a minha dica é, vá ao seu médico, o seu esterileuta, converse. Ele vai avaliar qual é o diagnóstico do casal e vai indicar o melhor tipo de tratamento, de medicação. E assim, a gente consegue passar um valor mais exato. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri